Está mais forada, tudo bem? Não, aqui ó, pronto. Acho que não, está dando para ouvir, né? Então, boa noite a todas e a todos. Agradeço o convite. Eu sou, eu não sou da área de computação, apesar que eu sou voluntário em projetos de software livre desde o ano de 2001, mas eu sou formado em sociologia e eu sou um dos quatro representantes da comunidade técnico-científica no Comitê Gestor da Internet no Brasil. Não sei se vocês sabem como se organiza a internet no Brasil. O Brasil foi um dos primeiros países, foi um dos primeiros países a ter um bloco de domínios e um bloco de PEs aqui, porque ele tinha um conjunto de pessoas da ciência da computação que foram lá entrar em contato com o John Postel, que eram, se vocês entrarem hoje, mesmo nas bibliotecas dos principais documentos da internet, que são as RFCs, Request for Comments, vocês vão ver que a maior parte das RFCs ainda foi assinada pelo John Postel, o cara que criou os protocolos da internet. Na verdade, a internet não é o computador, não é a rede infraestrutural, não é a telecom, não é a máquina, não é o roteador. A internet é um arranjo protocolar. Ela funciona a partir de protocolos. Se você não aceitar os protocolos da internet, você não tem internet. Então, se o seu device seja um computador, uma placa controladora ou se for um, sei lá, um smartphone, você vai ter que ter instalado nele um conjunto de protocolos, que o coração é o chamado TCPIP, que está na versão 4, mas você já tem instalado na tua máquina a versão 6 do sistema de endereçamento IP. Então, o Brasil se ligou primeiro a Bitnet, que é um tipo de protocolo que depois se conectou com o TCPIP. E ele começou na academia e em 1995 ele foi aberto para uso geral e comercial. Em 1995. E aí, vários países entregaram a gestão da internet como empresa privada. Vocês devem ver, é muito comum a gente comprar domínio .tv. Vocês já devem ter visto, para fazer gracia, não sei o que, .tv. Então, quem organiza a internet em Tuvalu é uma empresa norte-americana, porque a internet não foi criada por estados. Então, ela não tem, assim, uma decisão de como ela é organizada em cada país. E o Brasil foi organizado de uma das formas que eu acho, não é porque eu sou membro do comitê gestor, mas uma das formas mais interessantes. quem governa a gestão da internet no Brasil é um comitê intersetorial. Tem uma parte dos empresários, que são escolhidos pelos próprios empresários. Tem uma parte da academia, da comunidade científica, que é escolhida por associações de pesquisadores. Tem uma parte que é de ONGs e tem uma parte que é do... Ainda bem. Pronto. Alô? Bom, e tem uma parte que é do governo. Infelizmente, o governo não tem uma representação paritária, mas antes o governo indicava... Antes o governo indicava todos os membros e a partir da gestão do Lula, o Lula disse, olha, o governo só indica os membros do governo e os outros setores que indica são os próprios segmentos. Então, o comitê gestor da internet, ele garante as boas práticas da internet, ele implanta os PPTs, pontos de troca. Antes o tráfico tinha que rotear, sei lá onde. Agora você tem um grande, vamos dizer assim, dono de IPs numa região, um grande provedor. Você junta esse grande provedor com o outro e você liga uma fibra ótica direta de um para o outro e você economiza tempo, latência e tudo mais. Então, o comitê gestor faz desde isso até definir práticas de legislação que seria bom que fosse aprovado. Uma das leis que o comitê gestor lutou para aprovar no Brasil foi o marco civil da internet. Por quê? Porque os Estados Unidos queriam que se aprovasse uma lei de crimes na internet. E aí houve uma grande batalha técnica e política e nós conseguimos no Brasil, enquanto vários países aprovaram uma lei de crimes na internet, nós temos uma lei aqui muito clara, uma lei que é de direitos antes. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que enquanto nos Estados Unidos o Patriot Act permite que exista uma NSA, que faz uma vigilância massiva, aqui no Brasil não. Se chegar... Para você até obter dados de uma pessoa na internet, você precisa de uma ordem judicial. Para remover conteúdo na internet, segundo o marco civil, precisa de uma ordem judicial. Por que isso? Porque o Brasil é um país do poder descabido. Você imagine se você permitisse que qualquer unidade policial pudesse indicar um site, um blog ou qualquer coisa e removesse da internet. E é primeiro que você ia passar essa decisão para os provedores. Essa é uma decisão de censura para os provedores. E esses provedores teriam que montar um grande esquema para poder avaliar se a denúncia é verdadeira ou não. Quer dizer, o papel do provedor não é montar esquema de decisão judicial. Isso é uma atribuição do poder judiciário. Então nós lutamos para garantir a liberdade na rede. O Brasil é um dos países que tem a maior liberdade na internet, por incrível que pareça. É o país que tem garantias efetivas. Só não temos grandes data centers no Brasil. Alguns amigos meus falavam por causa do clima quente. Não é verdade. É por causa do custo de telecom. O custo de telecomunicação no Brasil é um dos mais caros do mundo. Porque do ponto de vista legal, a lei brasileira para a estabilidade jurídica de uma empresa, de data center, é melhor do que a lei americana e hoje não é melhor do que a lei europeia. Mas isso é uma coisa muito recente. Eu vou até falar aqui. Isso aqui é uma foto do corredor do data center do Facebook na Irlanda. Esse corredor aqui é de um data center que tinha os dados da Europa, dos usuários do Facebook da África, da Europa, da América, do Sul, da América Central, da Ásia e da Oceania. Em maio, entrou em operação, entrou em vigor, depois de ter sido aprovada dois anos antes, a lei de proteção de dados europeu, o regulamento geral de proteção de dados. Não sei se vocês ouviram falar. O regulamento geral, ele é... ele... os europeus fizeram uma coisa que os americanos fazem há muito tempo, que é o seguinte, falar que a lei deles não vale só geograficamente na Europa. Ela vale para defender todo cidadão europeu, esteja onde estiver no mundo. então, a lei deles tem validade para proteger os dados do cidadão europeu que está passando por aqui. Então, o que acontece? Isso criou uma tensão no mundo e a base da lei é que ninguém pode coletar o seu dado pessoal sem a sua autorização. E que dado pessoal não é um dado só que tem a sua identificação civil. Vou dar um exemplo para vocês. com as tecnologias que nós temos hoje, o MAC address do teu celular é um dado pessoal? Em tese não é, porque é um dado da rede, uma placa de rede da tua máquina. Mas por que que é considerado um dado pessoal? Porque com dois cruzamentos hoje, eu identifico que aquele MAC address é teu. E depois, aonde ele passar, eu sei que ele é seu. Então eu passo a ter uma ideia de proteção de privacidade para uma ideia de proteção de identidade. A proteção de dados, ela não é a proteção da sua vida íntima, é a proteção da sua pessoa. Porque o seu dado pessoal é um dado que tem a ver com você. E ele dá poder econômico muito grande em qualquer negociação. Então, a lei de proteção de dados europeu ela entrou em vigor. Aí o que o Facebook fez antes de maio? Uma operação que quem é da computação deve saber melhor do que eu, mas eu imagino que não é trivial. Eles passaram um bilhão e meio de registros de usuários mito. O registro de um bilhão e meio de usuários da Irlanda para a Califórnia. E o Facebook não parou de funcionar. Inclusive os registros dos brasileiros. você imaginem como você fala essa operação é simples mandou pela rede ah, mandou de uma vez botou no pé não, olha o tamanho da operação e a coisa não parou de funcionar. Então eles fizeram isso você fala mas por que que eles fizeram isso? Para fugir da lei de proteção de dados europeu. então só para você ver o que vamos o que que eu vou falar. Eu vou falar que hoje esse dado aqui deve ser diferente mas não muito diferente. Esse dado é de 2016 59.141 pesquisas eram realizadas por segundo no Google. E superfaz 5 bilhões mais de 100 mil pesquisas por dia. Isso quer dizer que eu tenho uma empresa no mundo que é o Google que sabe toda pesquisa que está sendo feita na cidade de Salvador. Eles sabem o humor da cidade de Salvador São Paulo Nova York enfim da onde tem um uso intensivo do Google mas ele fala e daí e daí que dá um poder descomunal para uma empresa de saber o que que as pessoas estão consultando o que que as pessoas estão fazendo e o Google ele está tão avançado no uso de Machine Learning que tem uns amigos meus que usam muito nós todos usamos muito esses sistemas algoritmos a gente usa muito e a gente acha que é muito bom porque senão a gente não usava e a gente usa muito e por a gente usar muito a gente muitas vezes passa a depender deles eu já conheço gente que não sabe andar mais na cidade sem Waze por que? porque ele passa a depender de um sistema algoritmico e vai criando uma rotina e você depois não se serve mais dele você passa a ser o tempo todo um cara umbilicalmente ligado àquele sistema aí você fala bom e daí e daí que é o seguinte uma das coisas que mais me chama atenção e que eu acho controverso é que se você é quem tem Gmail deve saber disso um amigo te manda um convite ou vamos tomar um shopping hoje não sei aonde aí o Google já lê o robô o bot lê e já te responde sim não eu não sei se vai dar mas ele mas ele responde inclusive e-mails um pouco grandes ele lê o e-mail interpreta corretamente semanticamente que é uma coisa difícil e ele te dá uma opção de resposta que não é boba é uma opção em geral correta e aí eu tenho amigos que falam você vê que avanço tecnológico eu falo pô um avanço brutal gigantesco descomunal seguido de uma violação brutal daquilo que é a nossa informação preciosa que são que é tudo que a gente faz a nossa privacidade pô professor diriam alguns mas e daí pra que que sai da privacidade quer dizer você há 40 anos atrás há 40 anos atrás se eu conversasse com cada um de vocês e perguntasse assim ah vocês entregariam o seu dado para uma empresa o que você acha do seu chefe da aula da palestra que você foi obrigado a assistir do que você acha do teu colega se você é gay se você não é gay se você gosta daquilo ou se você vai trocar de emprego se você está com uma doença x ou y se você vai receber uma grana do seu primo ou não se você vai deixar de pagar o IPTU desse ano ou não tudo você entrega para uma empresa aí há 40 anos atrás alguém falaria para você você é doido porque ninguém entrega isso para ninguém se não eu dou e-mail o meu vocês podem passar tudo de vocês para mim ah para você não por que para mim não ah porque você é o cara se o Google é o que uma empresa idônia idônia mas entenda bem nós estamos criando uma sociedade onde cada um de nós eu não estou falando vocês e eu não todos nós estamos entregando prazerosamente divertidamente afetuosamente os nossos dados de maneira acrítica esse é o modelo de negócio o maior mercado do mundo é o mercado de dados pessoais não é a toa que o Facebook armazena 300 milhões de gigabytes isso equivale a 126 livros digitais com mais ou menos 300 páginas de cada usuário do Facebook cada clique dado cada palavra pagada pra que isso? pra fazer análise análise do que? do nosso perfil do nosso comportamento pra que? pra aumentar o nosso banco de dados melhorar o nosso perfil e vender o nosso perfil em amostras pra empresas que praticam o micro target pra qualquer um aí você fala assim e daí? e daí? nada eu só estou explicando como funciona não tenho nenhum juízo de valor mas eu queria dizer que tem gente que fala que tudo bem esse pesquisador presidente dessa ONG EPIC é uma ONG que trata da privacidade na rede ela o Mark Rottenberg ele diz que a intersecção entre a lei e a tecnologia nesta intersecção o conhecimento do algoritmo é um direito humano fundamental como conhecimento vou repetir conhecimento do algoritmo algoritmão é o direito humano fundamental bom o algoritmo está em todo lugar isso aqui é uma foto se você visse uma fábrica de automóveis há um tempo atrás você não ia ver uma automação tão grande você ia ver muitos trabalhadores esses trabalhadores são sendo substituídos por robôs mas robôs são hardware operados por sistemas algoritmos certo por softwares e sistemas algoritmos existem aplicações muito úteis que nos tornam mais ágeis produtivos inteligentes articulados e que estão entrando no dia a dia você sabe o que é isso é um robozinho o pessoal hackeia faz várias coisas com ele mas em geral ele limpa a tua casa e ele é cada vez mais inteligente ele limpa a tua casa ele sai limpando e é cada vez mais baratinho então cada vez mais as pessoas compram e cada vez mais ele faz parte daquilo que se chama internet das coisas e cada vez mais ele dá dados da sua casa para a empresa que o controla muito curioso isso aqui é um dos maiores avanços dos sistemas algoritmos são os diagnósticos médicos eles estão avançando brutalmente e eles estão melhorando a possibilidade de intervenções médicas é verdade estão cada vez mais e algoritmos estão aí lendo textos que o cara passa uma caneta ele converte letras cursivas ele passa a entender nós temos agora vocês nunca viram a patente do facebook quando você está falando no celular e você nunca reparou que tem conversas que você fala que alguém comprou aquela palavra-chave e aí imediatamente você começa a navegar pela internet sei lá você falou geladeira pô preciso comprar uma geladeira e alguém comprou aquela palavra aí de repente o universo parece que vende geladeira para você todos os banhos da terra os lugares que você entra aparecem geladeira vocês não repararam nisso? pois é comece a reparar mas não é em texto que eu estou falando não porque em texto é trivial estou falando de